Fala aí galera, é o seguinte, o GT5 Online é cheio de itens, veículos e uma vasta lista do que você quiser comprar. E a maioria das coisas é o zóio da cara. E desde 2013, quando foi o lançamento do GT Online, a Alckstar continuou trazendo DLCs e adicionando milhares de coisas todos os anos. E com certeza você que está assistindo esse vídeo já comprou alguma coisa nesse jogo que se arrependeu depois. Seja uma propriedade que não dava lucro até um veículo muito ruim. E nesse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês algumas das coisas que você não deve comprar de jeito nenhum no GT Online. Mas claro, o dinheiro é seu e você faz o que você quiser. Mas eu vou estar dando algumas dicas do que você não deve comprar, principalmente pra quem está começando agora no game. Então bora lá rapaziada. A primeira coisa dessa lista é o barco Tug, de 1 milhão e 250 mil. A maioria dos barcos não vale a pena, porque com a Opressor dá pra se locomover em qualquer lugar do mapa. Mas se bem que com a Opressor perde um pouco da graça de jogar. Por ficar tudo mais fácil. Mas tem alguns barcos que são rápidos. E bom pra fazer algumas missões que são no mar. Mas esse aqui se supera. O quanto é que esse barco é lento não é brincadeira. E eu tive que comprar essa porcaria pra mostrar aqui pra vocês. Ele também não aguenta nenhum míssil. Então se vir algum cara com um buzzer de detrás de você ou um Opressor, já sabe. O próximo é o RM-10 Bombustica. Ele custa 4 milhões e 450 mil a 5 milhões e 918 mil. E esse é um dos piores aviões do GT Online. Porque ele é muito lento e muito pesado. Até tem um turbo ali, mas só quando você for subir com ele. Pra recarregar a barrinha de turbo ali embaixo tem que ficar pelo menos alguns segundos na superfície. Esse avião tem os Flarys e o Chelf. Então um ponto positivo pelo menos. Mas aguenta só até 3 mísseis. Então não vale a pena comprar isso daqui não. Tem mais pontos negativos do que positivo. E tem várias outras aeronaves que são bem melhores que isso daí. Como o Laser, o Hydra. Que com certeza você vai usar. Uma propriedade lucrativa que você nunca deve pensar em comprar. Principalmente se você começou a jogar há pouco tempo. É a falsificação de documentos. Dando para comprar pela sede do Motoclube. E você não deve comprar essa propriedade por primeiro porque é muito caro. Esse esquema custa do mais barato 650 mil. Ao mais caro de 1 milhão e 235 mil. Pra dar um lucro muito baixo. Comprando o mais caro de 1 milhão e pouco. Fora as melhorias que você compra separado. Pra dar um retorno de 126 mil. Vendendo com o esquema cheio e o mais longe. Compensa mais comprar fábrica de cocaína. Apesar de custar caro. Rende muito mais. Olha o quanto que eu já rendi só com esse esquema. A próxima propriedade é a Pint House. Principalmente para quem é iniciante. Porque a Pint House não vai dar retorno nenhum de grana. E é mais para luxo mesmo. Agora uma das propriedades mais caras do jogo. Sem dúvida. É o prédio do Maze Bank do centro. E em comparação com os outros. Não tem nada mais de benefício. Além claro da vista. Dando para ver o Montillage dessa altura. Mas tudo é a mesma coisa que aquele prédio mais barato de 1 milhão. Ou o prédio do lado. O Lombank. Que é o melhor lugar para comprar o escritório. Em sexto dessa listinha aqui. Ainda nas partes dos escritórios. Fica o cofre e o arsenal de armas. Colocando os dois na sua propriedade. Vai dar 855 mil. Sendo que o cofre é mais estética. E o arsenal tem uma função. De organizar a sua roda de armas. Para ficar bem mais fácil na área do combate. Mas comprando com. Com a oficina de veículos. Já tem um armário de armas. Para personalizar. Então acaba sendo desnecessário isso daí no escritório. Agora por último. É o veículo que está aí na Thumbnail. O Vapit Slum Truck. Que foi lançado lá na DLC de Caio Perico. E custa 1 milhão e 300 mil. Na South San Andreas. Esse veículo é uma bosta. Porque ele já não cumpre o que ele promete. Que é poder guinchar os outros carros. E essa ferramenta não funciona. Eu fiz alguns testes aqui. E de jeito nenhum eu consegui guinchar. E também ele é lento pra carai. Não aguenta nenhum míssil. Então se você comprar. Vai jogar 1 milhão e 300 mil no lixo. Então é isso galera. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Óbvio que a galera que joga mais tempo esse jogo. Já sabe que essas coisas não valem a pena. Mas quem sou eu pra dizer. Do que você deve e não deve comprar. Me diga aí nos comentários. Se alguma dessas coisas aí você comprou. E se arrependeu. Ou outra coisa que eu possa citar em algum outro vídeo. E tem várias coisas do GT Online que não vale a pena. E se vocês quiserem que eu traga uma parte 2, 3. Ou até mesmo um vídeo do que você precisa ter no GT Online. Vai depender se vocês deixaram um like aí. E das views também né. E até uma próxima meu querido. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço.